Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje, resolvi trazer um efeito bem interessante para quem utiliza vídeo Eu estava buscando há algum tempo fazer isso lá no Toy, na minha plataforma E procurei no Bubble e encontrei vários plugins Vários não, alguns, encontrei três Encontrei três plugins que fazem o que eu quero fazer aqui nesse vídeo Mas que são pagos Então eu decidi buscar um pouco mais E vou utilizar E por que não trazer para vocês também, para vocês utilizarem aí O que a gente vai fazer é um vídeo flutuante Assim que ele sai da tela, ele fica flutuando no cantinho da tela Totalmente responsível Então eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar É isso aqui Esse daqui é o vídeo Assim que a gente rola a página O nosso vídeo aparece aqui ao lado direito Ele pode ficar tocando em play ou sem estar em play Ele vai aparecer aqui Esse é o conteúdo do nosso vídeo de hoje Se você ainda não é inscrito no canal, não esquece Se inscreve no canal que me ajuda muito Você não sabe o quanto isso me ajuda Se você gostou desse vídeo, não esquece Comente aí abaixo Tem um link na descrição Que é o grupo do Telegram Onde lá eu solto em primeira mão todos os conteúdos que eu crio aqui no YouTube Além de outras coisas, outros conteúdos eu solto lá primeiro Eu acabei de criar o meu curso sobre desenvolvimento de aplicações web Que vai do básico ao avançado Tem várias aulas, já tem quase 200 aulas lá Estão chegando perto de 200 aulas Essa semana talvez a gente chegue lá Então tem muito conteúdo Eu adicionei recentemente agora 7 aulas sobre desenvolvimento de aplicação Para apostas esportivas O pessoal estava me pedindo muito E resolvi colocar dentro do curso Então se você tem interesse de aprender um pouco mais sobre Bubble O link está na descrição Clica lá e eu te espero lá Bem galera, a nossa ideia é essa aqui Nós vamos clicar aqui Veja que o vídeo vai rolar aqui E assim que a gente rola a página Nosso vídeo vai continuar aqui na nossa página Isso é bem interessante Se você tiver páginas com leitura e vídeo ao mesmo tempo Então você pode trabalhar aqui Enquanto a sua aula ficar rolando aqui No cantinho da página E ele também funciona aqui É responsível Se você quiser colocar ele aqui Eu não trabalhei a responsabilidade dele aqui Mas o vídeo aparece, tá? Veja que ele está aqui Ele toca aqui Quando você rola Ele fica em play Aqui embaixo do seu dispositivo Então vamos lá Vamos lá como é que a gente vai fazer isso aqui Bem simples, cara Bem simples mesmo Eu encontrei Esse código aí Para a gente Você vai utilizar um pouco de código Assim como Vários outros efeitos de CSS A gente utiliza um pouco de código E aqui a gente vai utilizar um HTML Um pequeno códigozinho de CSS E um scriptzinho Então vamos lá Aqui eu coloquei somente Um grupo aqui Com um HTML Com um HTML Esse elemento aqui HTML E um textinho aqui Só para a gente rolar a página Nesse HTML A gente tem esse código aqui Não se assustem, tá? Esse é um código Eu vou deixar ele para vocês aí na descrição Seguinte O que é que você faz aqui Esse é SRC É o endereço Do seu vídeo Endereço do YouTube, tá? Esse aqui é para YouTube Aqui é o embed do YouTube Então é o seguinte Aqui A partir disso aqui É o código Do seu vídeo, tá? Se você quiser Você pode puxar dinamicamente isso aqui Se essa página for uma página dinâmica Onde vai conter um vídeo dinâmico Você puxa daqui, ó Você pode puxar um dado dinâmico daqui Tá? Se você tem esses códigos salvos No banco de dados Você puxa diretamente daqui Aqui é o nosso HTML É só isso aqui, tá? O iframe E aqui nós temos o estilo O estilo é o CSS, né? Aqui é a forma que ele vai aparecer Que vai ser do tipo Fading App Tá? E aqui Esse script É o JavaScript Que vai fazer funcionar Esse sistema aqui Eu vou deixar para vocês Aí na descrição Esse vídeo Esse código completo aí É só você Copiar do jeito que está aí Tá? Copia e cola No seu HTML Que ele já vai funcionar Dessa forma aqui Ó Aqui você pode Você pode Eu não entendo muito bem Mas algumas coisas A gente dá para entender, tá? Aqui é o tempo, tá? Você pode alterar aqui A animação Você pode procurar Em a biblioteca de animações Para talvez alterar A animação Se você quiser E é basicamente isso É um código aqui Um código HTML Fácil, fácil, fácil A gente faz Esse vídeo aqui Ó E veja que fica muito bom Muito bom mesmo Sabe, galera? Galera, é o seguinte O curso eu vou mostrar para vocês aqui Um pouco Aqui tem Aqui está Todo o conteúdo do curso Do curso Mundo no code Aqui já tem Componentes do Bubba Componentes de formulário Componentes de grupo Guia de propriedades Dados dinâmicos Introdução ao banco de dados Os eventos e ações Tem muita coisa aqui, galera Tem o primeiro aplicativo Que é um aplicativo De lista De criações de tarefa Vamos para o segundo aplicativo Que é um aplicativo Que já demanda um pouco Mais de conhecimento A gente usa muito O custom state Aqui é um aplicativo De gestão de projetos Temos uma plataforma EAD Que é baseada no Udemy e Netflix Fica algo bem bacana E temos aqui Um marketplace De mundo gamer Ele foi desenvolvido Mais para design Mas a responsabilidade mudou Então a gente vai atualizar Todas essas aulas também E Temos aqui Back-end Chamadas API E temos aqui agora Um novo aplicativo Que eu estou desenvolvendo Que é o de apostas esportivas Que ele é basicamente Galera De 90% API Tá Então Aqui já tem 7 aulas disponíveis Para você Se você quiser Aprender um pouco mais Sobre desenvolvimento De aplicações Então é isso galera Um vídeo rapidinho Para vocês Aprenderem a fazer Esse vídeo Stick Floating Video Que é aquele vídeo Que fica Flutuando ali embaixo Na página Se você gostou Desse vídeo Não esquece Se inscreve no canal Deixe seu like Comente abaixo E não esquece Se inscreve lá No Google do Telegram Que só lá Entrega em primeira mão Todo o conteúdo Aqui do canal E o link do curso Está aí na descrição Como sempre Então mais uma vez Muito obrigado E até a próxima E aí E aí E aí